Olá, gente boa! Seja bem-vindo a mais um vídeo-aula. Bem, antes de você querer ser um teólogo, antes de você querer compreender a Bíblia teologicamente, ou antes de você querer extrair qualquer fundamento teológico da Bíblia Sagrada, das Escrituras, esta regra 21, ela nos diz que o primeiro passo é você compreender a Bíblia gramaticalmente, é você entender português. E para isso eu quero mostrar através de um vídeo, e esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco é um vídeo que não vai exigir nem que eu teça quaisquer comentários depois dele, porque é um vídeo assim ao extremo, ele dispensa comentário, tragicamente se explica por si só, e ele mostrará a interpretação de um pseudo-pastor que deveria tanto compreender a Bíblia gramaticalmente como teologicamente, mas ele não foi capaz de compreender gramaticalmente, e teologicamente, por consequência, né, pelo absurdo que ele cometeu em sua interpretação. Ele cometeu, na verdade, um erro crasso, terrível de gramática, e ao cometer esse erro gramatical, ele colocou a sua interpretação, a interpretação das Escrituras, em xeque. Talvez você já tenha visto esse vídeo, esse vídeo, ele é famoso, né, mas eu não tenho um exemplo melhor, ou melhor, eu não tenho um exemplo pior para dar a você a respeito dessa regra. Então, se você quer interpretar bem as Escrituras, estude, né, estude português também. Às vezes eu me deparo com pessoas que elas não conseguem interpretar o texto bíblico, e quando elas se manifestam, você percebe claramente que o equívoco não é teológico, mas é semântico. A pessoa não consegue entender a gramática, e ela faz uma confusão na hora de interpretar, o erro é gramatical, né. Então você precisa primeiro entender o que a Bíblia está dizendo, na gramática, na língua portuguesa. Eu me recordo que eu estava há muitos anos atrás num culto, e teve uma pessoa que leu aquela passagem de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 25. Eu acho que é isso mesmo, 1 Pedro 2, versículo 25. E uma passagem que diz lá que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós fomos convertidos, alcançados, né, convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. Mas a pessoa leu a palavra, e na hora que ela estava lendo, ela é o inglês, ela é desgarrada, ela leu desgraçada. E aí, meu irmão, a sua interpretação você já viu, né, foi terrível, foi a pior possível. Ele pregou o tempo todo que nós éramos desgraçados, que quando não tínhamos Jesus, nós éramos desgraçados, que as pessoas que ainda não encontraram o caminho da salvação, elas são desgraçadas. E ele foi multiplicando essa palavra ao longo da sua pregação. E é interessante que toda a congregação que estava ali, acompanhando a leitura do texto bíblico junto com ele, percebeu o seu erro, percebeu o seu equívoco gramático. Claro, não estou entrando aqui no mérito, né, de que antes da nossa conversão, a nossa alegria era uma alegria vazia, de que nós éramos desventurados, conforme o significado dessa palavra desgraçada. Mas o que, o fato é que o texto que o irmão citou, né, esse texto de Pedro, ele não está falando sobre isso. Foi um equívoco de língua portuguesa, né, de gramática cometido por esse pregador. Ele simplesmente não leu direito, ou se leu, não conseguiu entender, creio que ele não leu mesmo direito o texto bíblico. Então, antes de você interpretar a Bíblia teologicamente, de você tentar entender a Bíblia teologicamente, nós vamos partir do básico, não é? Nós vamos partir do português. Se você não consegue nem português, então, por favor, meu lindão, estude, peça ajuda, porque vai fazer falta, certamente você cometerá erros por não conhecer a língua portuguesa, a sua própria língua. Então, fique aí com o exemplo do vídeo, com o vídeo que eu separei para você, e eu não vou tecer nenhum comentário após esse vídeo, eu deixo o comentário por sua conta e risco. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomaram essa decisão, pegaram uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Moséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adultera? Receba essa mulher que foi adultera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar um olhar? A vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui para você ver. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? Mulher e adulta. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adultera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adultera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. A Bíblia é um livro que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia.